Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Nour Included na nossa mega base e hoje eu quero dar uma focada ali na parte do foguete, né, para ver se a gente já consegue lançar o primeiro foguete a petróleo, mas vamos ver se já tem um duplicante aqui decente, hum, olha, sete de construção, sete de pecuária, atlético e agricultura, vou pegar esse aqui, deixa eu só ver quem é que vai ser, vai ser o Juliano Caldaço, me avisou que tem um vulcão de ouro ali embaixo ali, valeu pelo spoiler, Juliano, seja bem-vindo, primeiro, deixa eu só dar uma profissãozinha aqui para você, para quem acompanhou a live surpresa aí desse domingo, ué, por que que eu não posso, ah tá, se eu não der primeiro, hum, suprir, morreram quatro duplicantes de uma vez, para quem perdeu a live, por um pequeno deslize, eu não prestei atenção, abri o negócio, entrou vapor a 200 graus, 450 kg de vapor por bloco, entrando na base a 200 graus, foi uma beleza, foi um festival de horror, era para ter morrido mais, mas dei sorte, na verdade, era para ter morrido mais duplicantes, hum, deixa eu ver aqui, aqui eu troquei, tá, eu tirei a água aqui, coloquei água salgada e água poluída, tá, aparentemente agora tá normal a produção de petróleo, e eu quero começar a trazer oxilito para cá, o problema é que, acho que já tá vindo a água para cá, deixa eu acelerar, né, acho que eu já tô trazendo a água para cá, aqui, já tá subindo já a água, que vai pingar aqui dentro, por enquanto não dá para ser, para automatizar essa parte, porque a água tem que estar mais ou menos nessa altura aqui, ó, porque o coletor eu vou pôr aqui, mais ou menos, ó, eu vou pôr o coletor aqui, ó, eu pôr o coletor aqui, ele consegue entregar o material, na verdade eu tenho que pôr ele desse lado aqui, ó, e aí vamos criar o sistema aqui também de resfriamento da área do foguete e fazer a saída dele aqui, né, desse primeiro foguete, deixa eu já me preparar aqui, aqui que vai ser mais ou menos nesta área aqui, ó, esse foguete tende a ficar menor, né, porque depois vai sair os módulos de pesquisa, então esse foguete ele tende a ficar menor, pelo menos esse aqui, né, então acho que eu vou fechar por aqui mesmo a parte do foguete, ó, a porta deveria ter o tamanho do foguete, né, um erro aí fenomenal dos desenvolvedores, não sei para que fazer isso, é, aqui 2, 4, 5, 6, né, essa parte do conto seria aqui, ó, fazer esse primeiro foguete aqui, ó, essa aqui vai ser a área do primeiro foguete, é, este bloco aqui vai ser um bloco de aço, nossa, eu tenho uma tonelada de aço, aqui é um bloco de aço, aqui não, eu posso até escavar essa parte aqui, ó, vamos colocar mais uma antena para verificar a saída desse foguete, para parar de cair material aqui, ué, por que que isso aqui, ah, ele só aterrou, e esse aqui vai verificar o foguete, né, então ele vai mandar um sinal de verdadeiro para, para os pórticos, né, ele vem direto esse sinal aqui, pode ser de ferro, para o pórtico aqui, eu preciso de eletricidade bruta, essa área aqui, por que usar, é, os cabinhos aqui é besteira, né, eu vou trocar aqui, eu já vou até colocar, vou colocar um cabo, um adaptador potente aqui, vou escolher alguma coisa mais resistente aqui, vou colocar de aço, antes que suba, né, e aqui não pode ser de maneira nenhuma, eu não tenho tungstene ainda, aqui não pode ser de maneira nenhuma, chumbo, acho que ferro pode, acho que ferro pode por causa da temperatura, que a água vai manter aqui dentro, vamos arriscar, isso aqui vai subir direto para o pórtico, e também vai alimentar as demais estruturas, né, as estruturas pesadas, deixa eu ver aqui, tem que pôr o pórtico, ah, legal, ele não alimenta o pórtico, que ótimo, que beleza, o pórtico conta como uma porta, é, o local, o local correto é aqui, né, é, é aqui, vou ter que puxar o, o cabo mesmo, normal, cancela, cancela, e aqui, deixa esse adaptador aqui, que depois talvez eu faça alguma coisa, vamos puxar um fio normal para lá mesmo, que aí ele já alimenta todo aquele primeiro foguete lá, droga, vou puxar um cabo daqui, esse alimento aqui, e esse alimento aqui, eu tenho que mandar um sinal para cá, acho que aqui não pode ser de ferro, mano, aqui tem que ser de tungstênio, eu acho, eu não fiz nada de tungstênio ainda, né, deveria começar a fazer tungstênio, acho que eu vou, como é limitado o tungstênio, é melhor fazer na refinaria, do que entregar para as mucuras, viu, deixa eu ver, tudo certo, tudo certo, esse aqui não desceria, né, esse aqui acho que é só para as portas mesmo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para pesquisar, tem bastante ainda, estamos com 28 duplicantes, tá bom, o jogo tá bom, tá fluindo bem, achei que estaria pior, mas tá de boa, e aqui a gente tem que limpar o caminho do foguete, na verdade é só até aqui, né, dali para frente ele limpa sozinho, o outro foguete vai estar em uma distância de 4, não é? 1, 2, 3, 4, acho que é isso, então essa área aqui eu também tenho que limpar, né, eles alcançam 4 de altura para escavar, 1, 2, 3, 4, tem que ser aqui, por enquanto é isso, vamos começar a mandar petróleo já para esse tanque, e eu vou tentar fazer o negócio do axilito aqui, viu, mano, vamos ver, vou autocoletar, peraí, deixa eu botar para fazer primeiro, tungstênio, pode fazer tudo de tungstênio, não precisa de wolframida, não preciso mais, deixa eu ver, aparentemente eles pararam de entregar o ovo com a incubadora sem, sem alicerce, isso é bom, e vamos preparar essa área aqui de baixo aqui, caramba, deixa eu ver, se eu deixar com 3 de altura, eu posso fazer, eu posso utilizar essa área aqui para fazer turbina também, se eu deixar com 4 de altura, posso fazer isso, deixa eu ver, fizeram os cabos, o pórtico já está ligado, já estão construindo tudo, aqui é o foguete, é o Artemis, Artemis progresso, nossa, ele está pesquisando com quantos porcento aqui, mano, de visibilidade, 18% ainda tem bastante, esse foguete aqui eu vou deletar, não preciso mais dele, já cumpriu o seu trabalho, já serviu o seu país, aqui eles conseguem escavar com 4 de altura, 1, 2, 3, 4, e aí mais 7, 2, 4, 6, 7, e aí você consegue escavar com 4 de altura aqui, e aqui já é regolito, eles se viram, beleza, isso aqui abre a porta quando detectar o foguete, quando estiver pronto, inverte o sinal, peraí que eu tenho que arrumar alguma coisa aqui, tá frio hein, menos 32, que beleza, como é que está subindo o gás aqui, se está dentro da água, não estou entendendo, ah, o gás está vindo para baixo, não, não está não, peraí, deixa eu mudar para gás, ah, está sim, tem oxigênio aqui embaixo, gás natural, falar nisso, deixa eu ver se deu problema aqui, ah, deu problema de novo, não sei o que está acontecendo, mano, com esse sistema aqui, não sei o que está acontecendo, que toda hora, olha lá, entrou um vapor, hum, muito quente, 100 graus, caramba, por que isso quentou tanto assim, nossa, acho que eu não devia ter isolado, devia ter feito com bloco, o petróleo está ok, acho que eu já devo ter tungsteno nessa hora, isso aqui vai ficar aqui, nessa região, que ele vai alimentar o foguete, aqui eu tenho que colocar mais um, autocoletor, aqui pode ser de aço, o carregador, como eu já comentei no chat lá, eu acho que o autoconetor, ele deveria ser o carregador de transporte ao mesmo tempo, deveria ter a entrada, a saída nele, deveria ter a saída de trilho nele, mais, eu acho que o carregador de transporte é uma estrutura inútil no jogo, será que é uma boa ideia fazer isso de ferro, acho que não é uma boa ideia não, mesmo estando dentro dos blocos ali, eu acho que eu vou fazer de volframenta, Falei que não ia usar, faltou um pouquinho, aqui vai ter um, como vai ficar submerso, não vai ficar evaporando, não, de ferro não mano, não pode ser de ferro, eu não quero arriscar que seja de ferro, não sei se pode na verdade, não sei se a água vai aguentar o tranco, é um teste isso aqui, eu não sei se vai aguentar, e aqui eu ainda tenho que fazer o sistema de resfriamento dessa água aqui embaixo, ela não vai cobrir o foguete inteiro, ela vai cobrir só a área de carga, e aqui dentro aqui ainda vai o que, aqui, deixa eu ver, vai o, o minerador, vai um para cada lado aqui, e aqui eu preciso de mais uma linha, isso aqui é para caso caia alguns meteoros aqui dentro, e talvez eu tenha que trocar esses blocos aqui para bloco de, aço, né, isso sai, rapaz quanta coisa para fazer, como é que está a minha produção aqui de, opa, olha os feijãozinhos aí, feijão e, e trigo das neves, está de vento e polpa, mas eu acho que eu não tenho plantação de, pimenta coquinho, né, eu não fiz, ingredientes de cozinha, tem os 676 quilos de, dá para aguentar um tempinho, não e não, morre, 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 morre tudo, não quero esses bichos vacilando aqui, não, se aqui vai ser o meio do sistema, acho melhor começar do canto para cá, né, que aí eu consigo definir melhor essa área aqui, porque essa parte aqui vai sair, e aqui eu vou isolar, eu tenho cerâmica, eu tenho pouca cerâmica, aqui a gente vai transformando a área, tá vendo, aqui era um pedaço que estava em desuso, já vou botar ele para funcionar, já esse pedaço aqui, acabo de 50K aqui, o carregador, por que que parou? por que que parou? por que que parou? tem oxílito, tem um traje dentro da refinaria de oxílito? mano, tem um traje dentro da refinaria de oxílito? não sabia disso não, por que que tem um traje aqui dentro? e tem quatro quilos de oxílito lá dentro, por que que não está soltando? por que que ela parou de produzir? não entendi, peraí, oxílito, o certo era ela armazenar dentro do oxílito, não é verdade, se ela tem esse, esse tubo aqui, o certo era ela armazenar aqui dentro, tem ouro, tem oxigênio, ah, não tem oxigênio, por que oxigênio está em zero, mano? e agora eu não estou entendendo, peraí, minério consumível, oxílito, já está, está meio bugado esse negócio aqui, mano, será que eu tenho que desconstruir, construir outro? nossa, vai demorar um ano para desconstruir isso aí, tá, aqui eu vou fazer turbinas, para controlar essa temperatura toda aqui, por que que abriu? não abriu, só não terminar ainda, tem gente presa, morrendo de fome, ah, tá, já chegou na base, estamos com quase 5 mil quilos de oxigênio por bloco, a 41 graus, e 375 quilos de hidrogênio, tá bom, carregou já, beleza, já já essa água vai subir aqui, e vai parar de evaporar meu oxílito que está aqui dentro, e eu acho que esse oxílito aqui vai evaporar, esse que está parado aqui, vamos aguardar para ver, aqui são placas de condição térmica de diamante que eu coloquei para fazer, deixa eu ver aqui, ó, caiu o traje no chão ali, da refinaria de oxílito, eu não entendi não, mano, por que que esse traje estava lá dentro, se alguém depois souber aí o motivo, por favor, coloque nos comentários, que eu estou até agora sem entender, bom, os tanques estão cheios, tudo certo aqui, tudo certo aqui, caramba, esse material quente que cai aqui, que é o problema, né, sabe o que eu posso fazer? Eu posso usar ele para esquentar o vapor aqui dentro, é verdade, e aqui eu vou trabalhar com mais um coletor, mais um coletor, um de cada lado, um carregador de transporte de cada lado, as ideias estão surgindo, espera aí, esse fio aqui, ele pode controlar todo esse sistema, a gente coleta de material, que vai cair material quente aqui, e aí eu já mando aqui para baixo, aqui para a parte do vapor, espera aí, agora eu não lembro se vai atravessar o calor aqui, mano, o cara tem 10 de altura isso aqui, ele tem 10 de combustão aqui, espera aí, acho que talvez, talvez vai dar ruim, espera aí, vamos, não custa nada fazer o primeiro teste, depois a gente vai se ajeitando, são duas aqui, duas aqui, e duas aqui, tudo isso com uma estaçãozinha aqui no meio, pode ser de ferro também, e aqui eu vou pegar o que, vou pegar meio de filtração, vou pegar regolito, vou pegar, porque o maior problema de aquecimento dessa água aqui, nem vai ser a soltura do foguete e a volta dele, vai ser o material quente que cai de lá de cima, então aqui é regolito, ferro, e amálgama de ouro, né, não, mineral bruto não, minério de metal, amálgama de ouro, são essas coisas que vão vir quente, copio as configurações, e por enquanto esse material vem para cá, ele vai conduzir essa temperatura, né, mano, em pequenos pedaços, vai chegar lá praticamente frio, tá, não custa nada testar primeiro, o certo era fazer o vapor aqui, mano, mas aí eu precisaria daquele mod de inverter a turbina, para poder construir a turbina de cabeça para baixo, e aí ficaria perfeito, aqui ele para de evaporar, tá, o oxigênio, por que que o outro não está carregando? Não tem nada ao alcance dele para pegar? Acho que não, qual a temperatura que está chegando aqui esse regolito? 15 graus, ele está perdendo a temperatura no... Eu teria que isolar essa parte aqui, isolar aqui e isolar aqui, para que ele não fique trocando temperatura. Acho que a parte do foguete aqui está pronta, né? O que que falta aqui? Destino não selecionado e astronauta. Entra lá, Rafa, vamos finalizar esse episódio, mandando você já para a primeira expedição de pesquisa com motor A. O foguete pode ser menor, tem um site aí que calcula o tamanho do foguete, e a necessidade de material para fazer, mas eu já gosto de fazer do tamanho grande, já que aí eu vou para onde eu quiser com o tamanho máximo. Se você quiser você também pode aumentar a quantidade, pode colocar seis tanques e... e dois tanques de oxilito, tá? Você pode fazer o foguete do tamanho que você quiser. E falta o destino. E aí quando eu for selecionar o destino, esse regolito quente vai cair, vamos ver, peraí. Mostrar mapa estelar. Primeiro é aqui. Peraí, não pode iniciar ainda não. Faltou uma automação aqui, né? Que é do foguete pronto. Aqui. Errei o cabo. Foguete pronto abre. E manda o sinal verdadeiro para o pórtico. É isso? Sempre esqueço, mano. Tem uma negação. Ixi, Maria, o que eu fiz aqui, mano? Constrói aqui. O astronauta já está lá dentro. O sinal vai ficar verde e aqui vai ficar vermelho. É o contrário, né? Fiz besteira. Aqui não vai uma porta, não. Ele não alcança aqui. Oh, meu Deus do céu, mano. Na verdade, peraí. Quando eu construir isso aqui, vai ficar o sinal verdadeiro, né? Esse aqui é o Artemis Progresso 16. Não sei de onde eles tiraram esse nome, mas é esse aí. Vai embora não, mano. Constrói aqui. E aí, esse material vai cair lá. O robô minerador vai... Vai robô minerar. Certo. Tudo certo. Aê, beleza. Vamos ver aqui o sistema. A ideia é essa mesmo. Já vai pegando o regolito. Ele vai chegar quente aqui, o regolito? É, mais ou menos, né? Mas pelo menos não deixa toda a temperatura lá na água. 26, 26, 15. Eu tenho que fazer um sistema pra cada um aqui, ó. Eu não posso trabalhar desse jeito aqui, não. Tá vendo? Travou aqui já. Desconstruir essa ponte aqui. Tem que ser um pra cada, mano. Vixe, fiz ao contrário a ponte. E vamos mandar esse bicho aí pro espaço. Até que foi tranquilo. Temperatura da água, 4 graus. Lá na outra ponta, menos 13. É porque faltam as placas de condução, né? Conforme for construindo as placas de condução. E ainda falta o sistema de refrigeramento disso aqui. Mas eu acho que tá tudo pronto. Vamos colocar na velocidade lenta pra gente ver como vai se comportar isso aqui. E vamos lançar esse bicho aqui pra gente finalizar esse episódio. Vamos lá. Iniciar a missão. É. Temos um problema aqui embaixo aqui, ó. Derreteu o magma. Ok. Manteve a temperatura aqui. Deu um daninho de sobreaquecimento aqui. Mas já já vai resolver. A gente precisa de mais massa de água aqui, né? Como eu falei, a água tem que tá mais ou menos até aqui, ó. E esse magma aqui, mano. Esse bloco de rocha ígnea, ele aguenta o tranco. Ele aguenta. Porque pra eles, quem tá demora, viu? Ele tá 84 graus agora e tá diminuindo de novo. Não foi dele. Já tinha magma aqui. Já tinha alguma coisa aqui no chão? Não sei, mano. Tá, a gente vai cancelar isso aqui. Tá, não vai ser aqui. Porque já viu que deu ruim, né? A temperatura... Eu não sei de onde veio esse magma, mano. Eu não vi se tinha material aqui já. Depois na hora da edição eu dou uma olhada. Se der pra ver também, né? Ó, aos pouquinhos a água vai subindo aqui. E ela vai regulando essa temperatura aqui dentro. Como é que tá certo? Quando ele ficar verde... Esse aqui fica vermelho. O pórtico inverte. Puxa. Certinho. Aqui abre. Aqui é o sistema de limpeza. Vai tirar o regulito. Tá, beleza. Ok. Então é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Ó, voltou a produzir aqui, ó. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.